A generosidade das palavras de V. Exª, concordo plenamente com as suas observações e procurarei humildemente, nessa minha condição de líder do governo, atuar em conjunto não somente com V. Exª, mas todos que queiram construir um Brasil melhor e, para isso, tenham a necessidade do pronunciamento político desse Senado. Muito obrigado, Sr. Eu queria, antes de V. Exª sair da tribuna também, desejar sorte na liderança que V. Exª assume do governo da Presidenta Dilma, cumprimentar e agradecer a liderança que você nos emprestou durante esse período como líder do PT aqui no Senado, é um dos grandes senadores que essa Casa tem e eu cumprimento pela disposição de servir ao Estado de Pernambuco, sua terra, mas de servir ao Brasil nos maiores desafios que a vida parlamentar ali impõe. Sucesso, bom amigo... Presidente, muito obrigado. Sr. Humberto, eu também quero cumprir a V. Exª pelo cargo que assume agora a liderança do governo aqui e que tenha muito sucesso, tenha êxito. Sei que o que vem pela frente é uma briga bastante grande, nós temos muitas coisas a discutir aqui no Plenário, no Senado, na Câmara, no Congresso e sei que os problemas que têm que se resolver na economia brasileira, na política, devem ser resolvidos e discutidos no Congresso Nacional, aqui no Senado. Então, V. Exª vai ter um trabalho bastante grande e vamos em frente. E cumprimentá-lo também pelo exercício do cargo anterior, desejar que tenha êxito e sucesso e vamos estar aqui permanentemente para conversar, dialogar e chegar naquilo que é consenso e vamos ao voto. Se não chegarmos, vamos ao voto também, porque é da democracia e é assim mesmo. Parabéns. Agradeço a V. Exª, fico muito feliz de ver que poderei contar com o concurso do trabalho de V. Exª, que é um dos grandes formadores de opinião aqui no Senado e eu tenho certeza que haveremos de construir boas coisas juntos. Muito obrigado, Sr. Presidente. e eu espero que o outro problema tür in潮immerse. que é